J.P. Tirei as crianças da sala Quem não gosta raro Ele faz tudo o que eu mando É viciado nessa raba Sempre dá uns tapa Pra deixar sua marca Concorrência só existe Pra quem não se destaca E eu me garanto Vivo do que canto Brota forte forte Toma aqui meu endereço Nem me reconheço Quando eu olho no espelho Porque eu vim do nada Hoje eu rodo o Brasil inteiro Bota mais um jogo no copo Pra te deixar a vontade A razão é perda de tempo Aproveita o momento Que eu mesmo não fico até tarde De putaria eu gosto muito Se bem que não é novidade Com meu jeito eu te confundo Cê volta cheio de saudade Me mostra que a pena você vale Tem vários que querem essa oportunidade Não é pra qualquer um E você sabe Você sabe bem A sua inveja jamais vai gerar minha queda Seu pensamento ruim a minha rima atropela Eu falo do que eu gosto E eu gosto de putaria Esse garoto não me ama Só quer fuder todo dia Seu beijo é muito bom Acho que eu tô apaixonado High press, gama na sequência de botada Com essa qualidade Com esse desempenho Tu veio demais Tá uma hora fuder Não é moral Não preciso namorar Eu fico com o que eu quero E as mais gata fazem fila pra me dar Não pesco os porto ouro Cravejada Mas só quer um render pra mim Sem qualquer dia tá do meu lado Nem lembra se um dia tive coração Mas não faz parte de mim Ainda mais agora cheio de opção Vocês falam não Vocês falam sim Me tenta querer chamar minha atenção Não vai andar comigo assim Pra tu voltar ser a minha opção Me leva pra casa Esses machos são só negócio Que eu me encarrego de cuidar O primeiro chupa gostoso O segundo não fode fofo O terceiro puxa o cabelo Enquanto me come em frente ao espelho Do quarto guarda o segredo Que o melhor nos deixa em silêncio Bota mais um jogo no copo Pra te deixar à vontade A razão é perda de tempo Aproveita o momento Que eu mesmo não fico até tarde De putaria eu gosto muito Sentem que não é novidade Quando o jeito eu te confundo Cê volta cheio de saudade Tô pra falar, fala, fala, mãe Não diz que tu muda aqui Que você ficou paga E eu venci porque eu mereci Tô só por essa noite, esperando você ligar Só de tocar seu corpo, arrepiar Já fico sem ar Eu não posso me deitar, se vem na cabeça, ainda sem avisar Baby, eu não tenho tempo, aproveita que eu tô só por